Tropa do Thor Baile do Santo Amaro Quer ver o filme da Marvel? Então vem pro Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai te marreta bolado Vai te marreta bolado Vai te marreta bolado Quer ver o filme da Marvel? Então vem pro Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai te marreta bolado Vem me marreta bolado Vem me marreta de quatro Vem me marreta de lado No baile do Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai te marreta bolado Porque a tropa do Thor No baile do Santo Amaro Vai te marreta bolado Porque a tropa do Thor Porque a tropa do Thor No baile do Santo Amaro Vai de marreta bolado Tropa do Thor Baile do Santo Amaro Quer ver o filme da Marvel? Então vem pro Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai de marreta bolado Vai de marreta bolado Quer ver o filme da Marvel? Então vem pro Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai de marreta bolado Vem me marreta bolado Vem me marreta de quatro Vem me marreta de lado No baile do Santo Amaro Porque a tropa do Thor Vai de marreta bolado Porque a tropa do Thor No baile do Santo Amaro Vai de marreta bolado Porque a tropa do Thor Porque a tropa adutor, porque a tropa adutor No baile do santo amado, a de marreta bolado